Olá, bom dia. Com o objetivo de aumentar a renda, inovar e estimular a produção de alimentos, o governo federal lança nesta quinta-feira o Plano Safra Agricultura Familiar 2013-2014. A repórter Daniela Almeida está no Palácio do Planalto e tem as informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. O Plano Safra da Agricultura Familiar vai auxiliar pequenos agricultores nos próximos dois anos. São aguardados anúncios para melhorar, por exemplo, dois programas, como o Garantia Safra e também o Pronaf. Em 2012 e 2013, o Pronaf atingiu a cifra de 22 bilhões de reais. Lembrando que o Pronaf é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Neste ano, completam-se uma década de ações do governo voltadas para este público. Também para aumentar a qualidade de vida e também a renda desses trabalhadores e também a produtividade de alimentos no campo. Também haverá uma comemoração da meta atingida de um milhão de mulheres atendidas pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o www.mda.gov.br. Lúcia. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada, Daniela.